Descendo a rua da ladeira Cheirando a flor de laranjeira Samaritner vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pro olhar Com seu jeitinho tão parceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Pra se cantar Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E 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 fez o povo inteiro chorar